Meio que é pessoal, está tudo? Assim... Olé, estive emigrado na França, foi uma experiência... Olé, foi uma experiência curta, tive lá uma semana só, porque... Assim... Olé, é muito frio para mim, estás a ver? Não é que, olé, não é a língua. Pessoal dizem aí, vais para lá e me falam as falas. Eu parlo francês é como de caralho, eu não quero saber. Parlo tudo, olé, eu parlo tudo. Estou num arrete de pardar. O meu problema é arretear de pardar, para arretear de pardar, que é o caralho. Eu devia arretear tudo, mas não arretear de foda. Mas pronto. Olé, eu não me dei com aqueles ar, estás a ver? É muito frio, mano. É muito frio. Olé, a pessoa sai à rua. Foda-se! É o frio do caralho! Agora esta coisa é a da estrela. Foda-se! Onde eu estava é muito mais frio, caralho. É um frio na rua que um garoto não consegue andar. Foda-se! O pessoal é esquisito. É tudo psicopata, mas caralho. Foda-se! Olé, tem alguma cena a ver? Olé, sabes? Vocês sabem como é que... O que é que cu é para o francês? É pescoço. Foda-se! Ah, quem é que quer comer o pescoço de alguém? Caralho! Eles olham um vampiro! Foda-se! Eu não percebo. A pessoa é psicopata. É psicopata. E, portanto, eu vim embora. Olé lá, estou aqui. Estou desempregado. Mas estou na minha cidade. Olé lá, na minha cidade. Espeitado. Para cá não é aquela que aquela é um dois de caralho. O outro lado da rua. Algo do rio. Cá é o porto. Puta que os pareu. Para mim é Gaia. Foda-se! Mas eu tenho besta aqui. É para o porto. Não é para Gaia. Portanto, olha. É Gaia. E eu estou em Gaia. Gaia in the house. Estás, olha? E vou cá ficar. Foda-se! Não vou para lado nenhum. Ó Vitão. Escusa, está com merdas. Escusa, está com merdas. Não te vou pôr no vídeo. Foda-se! Aralho, sempre a querer aparecer. Fica-se aí. Foda-se! Aqui é salicina. Não há nada para o Vitão. Foda-se. Vocês queriam... Eu vim lá vocês. Eles me querem. Como é que... Como é que eu sei? Se não, caralho. Sei. Foda-se. Alá, não... Deixa de cenas. Pessoal, fica aí. Foda-se!